Festa de Santana 2016 Oferecimento A Graciosa A Pescaça Arte Design Caicó Veículos Genete Laboratório Maria Ila Nelita Cabeleireira Repecal Pneus RK Contabilidade Tiger Ultra Gás Eu tava triste, tristinho E o mais sem graça que ia botar o bolo pra grana na passarela E eu tava só, sozinho Pensou lhe tá aqui em Boston O cara estrando lá que cai o pão Tava mais pouco que banda de rock E o palácio sempre gostou E eu só vi, recebi telegrama Era o senhor da caju, mudou a bomba Dizendo o rosto, se desce feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito não te ama, que muito não te ama Que muito não te ama, que muito não te ama E por isso hoje, o tempo não voltas de nada Depois do sol de nada Me bater na porta, quando você desejar Hoje o tempo não voltas de nada Mas a força de autoridade Me bater na porta, quando você desejar Eu te amo, que muito não te ama Eu quero ser assim 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 E dava sorte, sozinha Sou doitário que não gostou E não virou em uma família chegando Mas não, que vantagem, volta aqui No pai, assim, sempre gostou Hoje, assim, vem se vim pegar no bar Era você, dourada junto E dou lá pra ir no bar Diz-se a mim feliz, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito não te ama, que tanto não te ama Que muito não te ama, que tanto não te ama Por isso hoje, com uma vontade danada De quando flores ao derivar De maneira própria, se desejar Hoje, com uma vontade danada De quando flores ao derivar De bater na porta do vizinho Desejar um bom dia Beijo no ponto de São Padre Did collection a minha família Logo ou anybody que diz 16. De company Se書ira uma das Sendida Hoje, com um coco do vizinho O que é isso?